Diferentemente do que sua aparência pode passar, os bulldogs ingleses costumam ser cachorros muito dóceis, carinhosos e muito ligados à família. Apesar de serem bastante teimosos, querem sempre agradar os tutores e costumam ser simpáticos com desconhecidos. Eles precisam de uma atenção especial, quando o assunto é outros animais. A raça precisa ser bem socializada desde cedo ou pode apresentar problemas de convivência. É uma das raças mais difíceis para adestrar e ensinar comandos, porque, apesar de serem inteligentes, são extremamente teimosos e gostam de se impor, raramente obedecendo logo de primeira. É essencial ter muito cuidado com todas as dobras do rosto e o corpo de um bulldog inglês. Sendo preciso lavar e secar muito bem todos os dias, o cão pode ter problemas bastante sérios, acumulando fungos ou bactérias nessas regiões. Além disso, costumam babar e roncar bastante por causa do focinho achatado. Essa característica também os torna cães que não gostam muito de correr e andar grandes percursos, algo que só devem fazer sob supervisão rigorosa. O bulldog inglês é uma raça de cachorro amável, extremamente carinhoso e fiel aos seus familiares, mesmo com toda a pinta de durão. O aspecto do bulldog inglês pode até aparecer um pouco abrutalhado, porém, seu temperamento revela um cachorro muito afetuoso e equilibrado. No seu núcleo familiar, costumam estarem sempre tranquilos, gostam de tirar uma boa soneca e são muito pacientes com as crianças. Esta característica fazem desse cachorro um excelente pet para a família, com crianças, porém, não devemos esperar que um bulldog inglês seja ativo como outros cães. Não recomendado para pessoas que não possuem experiências com cães. Requer muitos cuidados e banhos semanais para não apresentarem problemas de pele.